Muitas mães vieram participar das atividades no Centro de Artes e Esportes Unificados, o Céu das Artes do bairro Sudoeste. Mais uma vez, retomando as atividades aqui no Céu das Artes, estamos com esse dia muito especial hoje. A homenagem é às mães idosas e, graças a Deus, uma grande participação delas e a alegria que a gente está sentindo nelas e está passando para nós. Teve bênção para as mães. Venha a nós o vosso reino. Cuidados com a saúde, dia da beleza, dança, uma mensagem em vídeo e música. Aqui sempre fazem uma homenagem muito bonita para o dia das mães. Eu acho que as mães têm que se contar felizes por esse grupo que nós temos aqui importante. Esse grupo aqui faz muito bem para nós mães e para outras mulheres também que querem participar. Faz muito bem. As nossas brincadeiras aqui são sadias, são umas brincadeiras de você se sentir feliz. Então, aqui é muito bom você vir aqui do Céu das Artes. Adorei. Achei muito bom. Ficou emocionada? Sim. Deu vontade de chorar. Me lembra da minha mãe. Tá louco? Jóia até. Foi assim, em uma manhã bem animada, que as mães, avós, receberam o feliz dia das mães. É sempre importante a mãe, acima de tudo, é o alicerce de uma família, né? E o Céu das Artes nunca é deixado de homenagear. Como nós temos esse grupo maravilhoso de idosos, as mães idosas aí estão comemorando muito. Eu não quero ser mamãe, eu queria lhe dar todas as flores do mundo para me homenagear.